Em 3 de outubro de 2017, o MEC, por meio da portaria 1039, reconheceu a graduação em gestão de serviços e notariais. Bom, seis anos se passaram, estamos aqui em 2023. E aí, o que mudou? Esse curso é furada? Eu mudei de ideia? Eu enganei vocês durante esse período? Será que eu enganei todo mundo? Será que eu estou aqui vendendo flores em um local onde não tem? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Pessoal, esse vídeo aqui será um vídeo reflexivo, de reflexão. Não vai ter slide, não vai ter roteiro, não vai ter nada. Eu quero aqui bater um papo de coração aberto com todos vocês. Bom, eu quero conversar com todos vocês e fazer uma reflexão sobre toda essa trajetória do curso de gestão de serviços jurídicos até hoje e sobre o meu papel aqui, sobre o que eu fiz, o que eu faço. Se eu estou enganando vocês, se eu estou mentindo sobre essa profissão, sobre o curso e etc. Bom, olha só. Vamos começar pelo começo. Estão seis anos de reconhecimento do MEC, mas esse curso já existe desde 2014. As primeiras turmas surgiram em 2014 e 2015, se eu não me engano, tá bom? Mas naquela época o curso ainda não era reconhecido pelo MEC. E esse curso está no catálogo de cursos técnicos para ensino médio desde 2011. Ensino médio, ensino superior foi a partir de 2014 e 2015. Então, a contagem que eu faço aqui para vocês, o marco que eu faço é a partir de 2017, que foi o reconhecimento do MEC. Bom, vocês estão cansados de saber que existe todo um conflito, né? Existiu, na verdade, existiu em 2017 um conflito com a OAB a respeito desse curso. A OAB entrou na justiça, pediu para o MEC remover e perdeu. Perdeu porque a justiça reconheceu que o graduado em gestão de serviços jurídicos não tem por objetivo tomar o lugar do advogado, e sim trabalhar com atividades de gestão, tanto que o curso é abraçado pelo Conselho Federal de Administração. É uma forma nova de pensar, é a inovação das carreiras jurídicas no Brasil. É uma inovação, algo, né? Eu acho que a palavra inovação e OAB não andam juntas. Eu digo isso aos arrobos da OAB a respeito do direito EAD, a respeito das novas profissões jurídicas que existem, estão aí, e aqui a gente fala no canal sobre elas, né? Legal Operation, gestor jurídico, data office, controller jurídico, enfim, a gente fala sobre tudo isso, mas na cabecinha da OAB só pode desempenhar essas tarefas quem é bacharel em direito e não existe nenhuma legislação brasileira a respeito disso que diga que é obrigado que essas pessoas atuem, que essas pessoas que atuam nessas áreas sejam bachareis em direito. Não existe. Então, a OAB faz toda essa bravata porque ela é poderosa, nós sabemos que ela é poderosa, ela faz essa bravata e muitos caem nessa bravata. E também sabemos que existe um número imenso de bachareis em direito, que ficaram cinco anos na faculdade, não conseguiram passar na ordem, não conseguiram passar em concurso, hoje estão desempregados, e aí quando eles veem outros profissionais se formando ali em dois anos em outra área com a possibilidade de tomar o espaço dele de mercado, eles já ficam nervosos. E aí já soma um número muito grande também de pessoas contrárias a essa graduação ou que fica ali de bravata nas redes sociais, enfim. Olha só, desde o começo desse canal, são mais de 200 vídeos que eu já lancei aqui. Obviamente, vocês que não assistiram todos esses, mas a grande maioria que me segue desde 2020 já acompanham, acompanham e sabem quem eu sou, o que eu falo nesses vídeos, o que eu ensino. É por isso que eu tenho o respeito dessas pessoas e a credibilidade dessas pessoas. E é com essas pessoas que eu quero caminhar junto. Eu sei que aparecem aqui uns malucos do nada me xingando, mandando mensagem aqui nos comentários, falando que eu estou enganando, que é mentira, que esse curso não vale nada, que não conseguiu emprego. Essas pessoas, elas brotam em um vídeo específico meu, sem saber absolutamente nada do que eu venho falando ao longo dos anos, sobre o que eu já venho ensinando pra vocês e me julgam por aquele vídeo específico. Pra essas pessoas, eu não tenho nada pra falar. Eu não quero nem que elas estejam aqui, tá bom? Mas, é, o vídeo é público, assiste quem quer, comentário também é público, comenta o que quiser. O meu carinho e o meu respeito e a minha recíproca é pra vocês que já me acompanham e que entendem o trabalho que eu venho fazendo aqui, tá? Que é um trabalho de divulgação dessa profissão desde os primeiros vídeos. Se você não estiver acreditando, para o vídeo, volta. Vê lá os primeiros vídeos aqui do Portal Para Legal, Inclusive, um dos vídeos que tem mais visualização aqui, tem quase 30 mil, ou já passou de 30 mil visualizações, que eu falo exatamente se é fácil ou não conseguir emprego. E tem muita gente que acha que eu estou colocando flores, dizendo que essa profissão é a revolução. Bom, pra mim ela é revolucionária, mas eu sei que essa revolução ainda não chegou. Eu sei que ainda não existe essa revolução no Brasil. Se você me perguntar isso, eu vou dizer pra você, não tem essa revolução, ainda não aconteceu. Mas estamos caminhando pra isso. E pra mim, existe uma linha, né? Uma escada até chegar nessa revolução. E a gente ainda está no início dessa escada. E nós vamos falar mais sobre isso aqui, daqui a pouco. Mas, quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe muito bem que eu falo desde o começo, que essa profissão, vocês vão enfrentar muitas dificuldades, diversas dificuldades. Primeiro, porque poucas pessoas conhecem o curso. Segundo, poucas pessoas compreendem o curso. Terceiro, existem bachareis em direito que vão disputar com você vagas de emprego. Existem administradores que vão disputar com vocês vagas de emprego. Existem contadores que vão disputar com vocês vagas de emprego. Aí você me diz, Júnior, mas então qual é a finalidade desse curso? Por que a gente vai se matricular nesse curso? Pessoal, é questão de lógica. Bacharel em direito não aprende administração nem cartório. Administrador não aprende direito nem cartório. Contador aprende um pouco de direito, um pouco de administração, mas não sabe nada sobre cartórios. Então, pessoal, é questão de lógica. Se você se formar bem nessa faculdade, se você tiver uma boa formação, se aprender bem as disciplinas, é o que eu venho dizendo aqui também ao longo do tempo, que não basta só se formar em qualquer faculdade, que isso não faz milagre. Diploma hoje não faz milagre. Se você se formar bem, compreender as diversas profissões jurídicas que estão surgindo, descobrir que existem vários outros nichos em que você pode estar atuando, que a gente vem abordando aqui também, sem colocar flores, a gente mostra os caminhos. E aí você vai desbravar. Eu não posso fazer tudo por vocês. Eu não posso colocar vocês num patamar alto, pegar você e colocar lá em cima. Eu não posso fazer isso, mas eu posso mostrar alguns caminhos. E você pode discordar ou concordar. Então, olha só. Desde o começo eu venho falando que não é fácil. E eu fiz um vídeo aqui que pra mim é um vídeo que lava a minha alma. Que é seis motivos pra você não fazer gestão de serviço. Esse vídeo lava a minha alma porque eu conto pra vocês os seis motivos principais pra você esquecer essa graduação. Esse vídeo, obviamente, é pra aqueles que estão com dúvida se vão se matricular ou não. E sempre que alguém comenta lá nesse vídeo e fala assim Nossa, ainda bem que eu vi esse vídeo, eu não vou fazer essa graduação. Pra mim é um alívio. Pra mim é um alívio. Porque essa pessoa, realmente, ela viu ali que não é pra ela. Porque esse curso não é pra todo mundo. Ele não serve pra todo mundo. Eu não vou ficar aqui falando pra vocês que esse curso é maravilhoso. Eu nunca falei. Pra mim ele é maravilhoso. Pra mim ele mudou a minha vida. Pra mim ele abriu imensas portas, janelas. Abriu um monte de coisa pra mim. Mas eu sei que não vai abrir pra todo mundo. E eu não vendo essa ideia. Só que eu sempre digo pra vocês. É um cargo técnico. E cargos técnicos exigem competências técnicas. Conhecimentos técnicos. Não exige apenas diploma. Não faz a diferença. Então, é um cargo que você precisa gostar de ler. Que você precisa se atualizar. Você, se morar no interior, não vai se sair bem. Porque não vai ter oportunidade de emprego pra você. Enfim. São vários pontos que eu abordo nesse vídeo. Eu sugiro que vocês assistam. Pra que vocês percebam que eu não tô aqui. Mentindo, contando flores pra vocês. Eu tô, obviamente, que eu preciso falar. Das coisas que eu acho positivas. Obviamente que eu preciso mostrar pra vocês. Alguns caminhos. Mas, nós ainda estamos engatinhando. Nós ainda não chegamos no platô. No nível máximo dessa profissão. Primeiro, porque temos associação. Temos sindicato. Não temos legislação específica. Mas isso é um caminho. Estamos ainda engatinhando. Porém, nesse período. Nós conseguimos evoluir em alguns quesitos. Por exemplo. Nosso curso hoje já é aceito em tribunais. Tribunais de justiça de quase todo o Brasil. Já cobram curso de gestão de serviços jurídicos. Para estágio ali dentro. Pessoal. Até dois, três anos atrás. Seria impossível. Não existia. Depois nós começamos o canal. Começamos a conversar com profissionais. A divulgar o curso. Até as faculdades mudaram a postura delas. A apresentação do curso. Dos sites das faculdades. Eu sei disso. Porque eu fiz aqui uma playlist de análise de grades. Está disponível aqui para vocês. De quase todas as faculdades mais relevantes do Brasil. E eu já tinha feito isso há uns anos atrás. E eu me lembro dos textos que estavam lá. Eles tinham uma noção muito fechada da profissão. Eles achavam que a gente só poderia trabalhar no escritório de advocacia. Hoje. Se vocês leem a descrição. Vocês vão falar assim. Esses caras assistem o portal Paralegal. O pessoal está pesquisando algo a respeito da profissão. Está percebendo que a gente pode atuar em várias áreas. E isso é muito positivo. Porque é um caminho de aprendizado. Que está demorando bastante. Mas demora. Porque a gente não tem nenhuma instituição. Nada que comente a divulgação dessa profissão. Eu estou aqui. Como um louco gritando no deserto. Falando a respeito da profissão. Vocês percebam. Que hoje. Estou gravando esse vídeo para vocês. Nosso canal está com 9 mil inscritos. É muito pouco. Porém. É um canal nichado. É um nicho. Eu sei que não existem. 100 mil gestores jurídicos. No Brasil. Eu sei disso. E eu também não espero que o meu canal chegue. Que o portal Paralegal chegue a 100 mil inscritos. Eu sei que não vai chegar. Mas é algo que. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Para dentro dessa nossa comunidade. Nós temos um alcance muito forte. Nós temos uma representatividade forte. Do que a gente faz. Trabalho que eu faço. Eu nesse período. Eu já entrevistei juiz federal. Já entrevistei tabelião. Já entrevistei administrador. Já entrevistei contador. Já entrevistei perito. Já entrevistei doutor em direito. Mestre em direito. Pessoal. Já entrevistei tanta gente. Xiz vários vídeos. Para desmistificar essa profissão. Eu sei que o caminho é longo. Então olha. Nesse período a gente já conseguiu essa vitória nos tribunais. Inclusive muitos inscritos aqui no canal. Já passaram nesses concursos. Eu fiz entrevista com essas pessoas. Passaram nesses estágios. Estão aguardando ser chamados. Ou já foram chamadas. Já mandei várias vagas de emprego. Já mostrei várias vagas de emprego. Para gestores jurídicos. As pessoas me procuraram. Pediram para eu divulgar. Já mostrei para vocês. Já divulguei. Venho divulgando. Ainda sempre que surge. Eu mostro para vocês. Então. Coisas que não aconteciam. Já estão acontecendo. Mas ainda estamos caminhando. Bem lentamente. Em seis anos. De. Vamos dizer assim. De. Reconhecimento do MEC. Desse curso. A gente ainda está numa fase muito inicial. Estamos engateando. Então. Vou continuar com o canal. Dentro do que eu puder fazer. Para divulgar a profissão. Obviamente. Eu não estou tendo tempo. Para vir aqui. Com a frequência. Que eu tinha antigamente. Enquanto eu ainda estava estudando. Me formando. Eu não consigo mais. Vir aqui com essa frequência. Eu trabalho. Eu tenho aqui. Minhas outras rotinas. Que me puxam muito tempo. Mas. Eu vou continuar. No que eu puder. Divulgando o curso. Para vocês. Falando sobre as profissões. E eu sei. Que vocês. Que me seguem aqui. E sabem muito bem. Que eu não estou vendendo flores. Sabe. Que eu estou vendendo aqui. Possibilidades. Estou abrindo aqui. A mente de vocês. Para algumas possibilidades. E vai de você. Se você quer abraçar. Se você quer tentar. Ou não quer tentar. Estudar. Mas saibam. Não é um caminho fácil. É difícil. Não vai ser simples. Você precisa se dedicar. Você precisa se entregar. De verdade. A profissão. Estudar bastante. Para que você tenha. Sucesso nessa área. Caso contrário. Você não terá. Certo? Não terá sucesso. Então. Indico a vocês. E busquem. Muito conhecimento. Aprendam. Várias disciplinas. Relacionadas. Ao curso que você está. Atuando. E a área que você deseja atuar. Enfim. Eu tenho um monte de vídeo. Que eu falo sobre isso. Eu não vou resumir tudo aqui. Bom pessoal. É isso. Fica aqui a minha reflexão. Conseguimos algumas vitórias. Mas essas vitórias. Ainda são pequenas. Tem muito caminho. Pela frente. E aí. O que vocês acham. Sobre esse curso. Vocês acham. Que esse curso. E essa profissão. Serão. Grandes. No futuro. Serão. Muito. Solicitadas. Ou não. A gente vai cair no ostracismo. Será uma profissão. Irrelevante. Não vamos nadar. 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 E morrer na praia. Eu quero saber. A opinião de vocês. Essa graduação. Mudou a sua vida. Em algum sentido. Você está feliz com ela. Está insatisfeito. Deixa aqui nos comentários. Quero saber. Valeu. E aí. E aí E aí Obrigado.